Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo é Glória, glórias eu te dou Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas Porque dele, por ele Para ele são todas as coisas Porque dele, por ele Para ele são Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus